Bota esses cachorros pra cruzar aí, Chico. Aí cê fica de quatro assim espichado, que é pro cachorro sentir vontade de pegar cachorro aí, botar pra cruzar e ter filhotes que cê vender, rapaz. Carabenta, doutor filho rapariga! Aonde é que eu tenho cachorro aqui? Eu vou ficar de quatro pé pra cachorro cruzar com cachorro, tudo tem regola numa corra dessa não, doutor filho rapariga! É só pro cachorro sentir vontade, meu primo irmão, o cachorro pega cachorra, cê, cê, só pra cê, pro cachorro sentir vontade, entendeu? Você tem um cão na cabeça, doutor Besta? Cê acha que eu vou ficar de quatro pé pro cachorro ter vontade de pegar uma cachorra, não, não, tem a regola, cara, meu filho rapariga! Você pra mim, doutor, é um doutor merda, doutor bota! Esse cachorro é Chico Galena, ó, tem quatro ovos esse cachorro. Eu não tenho cachorro em grupo pra você tá dizendo não, viu? Boca de cachorro! Eu sou dono de cachorro, satanás! É, Chico Galena, cê tem que ficar de quatro pé pro cachorro ter vontade de comer a cachorra, que cê é um rufião de cachorro, você! Rufião de cachorro o quê? Tá lá aberta, cabra, filho rapariga! Rufião de cachorro pode ser você, hein? Gosto sem vergonha! Cê já é a primeira e a derradeira vez que você fale isso comigo, viu, filho rapariga! Cê deu de costa! Ei, chico de talavô, cê vem de mangar com a cara dos outros, viu? Caramba, filho rapariga! Tá na beesta, cachorro! Já caiu aqui o dinheiro, viu? Rufão de sacada, doutor! Ei, chico de talavô, filho rapariga! Negra de atrapalhar a vida pra um dos outros, satanás! Cê tem o costume de entrar no negócio pra um dos outros? Que que cê quer botar nome de conta dos outros aí? Atrapando a minha conta, satanás! E, Júnior, agora o dinheiro do grupo vai botar nesse cartão aí, viu? É nesse cartão aí que tem que botar o dinheiro do grupo agora, né? Cê bota aí o dinheiro nesse cartão aí, bandinho, filho, que cê me paga! Pra que você? Eu não tô pedindo a vocês, satanás! Tá entrando a Coreia, meu caralho, não pode nem chamar nome! Tá como no tempo da igreja que eu não podia chamar nome, tem que chamar no pé da igreja! No pé da igreja eu tinha que chamar nome, manda uns infeliz desses! Ah, ai, satanás! Não tá na Coreia, meu caralho, não pode chamar nome não, satanás! É pra botar nesse cartão da caixa, Sebastião Baldo Oliveira, e nesse cartão do Banco do Brasil, Sebastião Baldo Oliveira, mão de satanás! Bom dia pra todo mundo aí, menos pro asilado do Chico Boicó! Bom dia pra todo mundo aí, menos pro asilado do Chico Gareno! Tem a vegoa, cachorro! Você entra no cupola, olha, desce, você não tem vegoa, filho de rapariga! Rapaz, é tanto cartão, a cana, a aru, o cupo e segue, esse é um cabazá lá de Junho de Itaúá! Junho de Itaúá, você cuide e vá botar a minha pensão, que eu resto segunda-feira, feiado, filho de rapariga! Não pode você ir na justiça, satanás! Chico, tu tem cuidado, que eu tenho uma roça de meia ali, e se eu pegar uns três sabugos, eu enfio dentro dessa sua boca, eu cabozinho! Você enfia sabugos dentro de boca de homem, cabra, filho de rapariga! Pés aço pra lá, ela tá na bebo, cachorro! Você pode jurar de... de tá enfregando sabugos em boca minha, é satanás! Qual é, Jão, aqui da Alexandria? Sim, Jão, Jão de Alexandria! Aí quer dizer que você vai pro grupo, vai pra boca todinha! É Jão, Jão de Alexandria! Quer dizer, que 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 tem nada a ver com Jão, Jão de Alexandria! Cê acha que Jão, Jão de Alexandria é o quê? Por amor de Deus, é o quê? Quer ser besta, cabra besta! Minhas panelais pagaram, não minha conta aí, mandei as panelas de minha conta, viu? Ah, buscar a minha de panela no inferno, satanás! Eu nunca nem lhe vi, eu comprei panela no satanás, quem é você? É o Paulo Baio, o baixinho Jó, o cara que dá a granja aqui da Alexandria. Quer dizer que é o Paulo Paio da Alexandria invocado? O invocado, o invocado de quê? De ladrão, de galinha, de ser filho de rapariga? Aí eu vou pegar os sabores de mim, meu priminho, eu vou botar em sua boca aí com gosto. Você não deve dizer que vai botar sabores de mim dentro de minha boca não, que cê pega a rédea! Cafô, cê é vergonha! Meu priminho acabou de fazer esse exame aqui, ó, essa tomografia da cabeça, pra ver o que é que ele tinha na cabeça, que ele é cheio de problema e de maruagem, descobriram aqui, ó, ó o que ele tem na cabeça. O filho de rapariga desse, um doutor desse, eu mandei você fazer exame de cabeça minha, é satanás. Aí eu tenho uma pessoa dentro da minha cabeça, caiu uma cabeça dentro da outra. Tá aberta, doutor vagabundo, cê é vergonha! os cachorrinhos do Chico Galeno. Meu mesmo não, junto de Itavá, eu não sou dono de cachorro não, ainda mais desse jeito. Tá aberta, filho de rapariga, toda coisa ruim e feia vem pra cima de eu. Chico Galeno, fale baixo, que o tubo tá escutando você falando dele, viu? Vamos lá, eu falo em toratura, eu não pago ele, eu vou pagar seu dever, esse merda, esse morro, Chico é que vai ser o celesteiro da noite. Eu vou lá ser celesteiro da noite, tá aberta, cachorro. Eu vou dormir de noite, não vou cantar brega de noite, não. Temos que não tem condição de cantar nada, eu vou ser celesteiro, você tem que ser com essa bota cababista. Ei, Rufião, Chico Rufião. Você pode estar me chamando de Rufião de cachorro, cachorro. Aonde é que você tem o direito de me chamar de Rufião de cachorra? Cabe a pessoa sem vergonha, sem vergonha, caralho. Meu priminho, eu já comprei, eu tinha comprado até a passagem pra ir pro teu velório, pra fazer o seu enterro. E agora? Pensei que você tinha morrido. E agora? E agora que eu tô bom de saúde aqui, eu vou lá morrer agora, sargento? Tá na besta, sargento de besta.